Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema hoje é melhora da morte. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar essa frase. Muitas pessoas relatam que testemunharam assim a recuperação repentina de parentes, de amigos, de conhecidos que já estavam no estado terminal e daqui a pouco se recuperaram e logo em seguida faleceram. Ou seja, elas constataram que aquele ente querido, aquela pessoa conhecida, teve a melhora da morte. E aí a gente às vezes fica questionando isso. Será que isso é verdade, né? Diante dessas circunstâncias a gente faz alguns questionamentos, algumas indagações. Seria isso assim uma verdade ou uma simples coincidência, né? É difícil a gente imaginar coincidência já que acontece tanto esses fatos. Qual seria o motivo dos enfermos com certa gravidade, né? Quando todos suspeitavam que a morte já estava na iminência, já ia acontecer, entraram em processo de melhora para logo em seguida falecerem. Será que poderia ser um pedido do próprio enfermo que por algum mecanismo consegue ter a certeza de que vai partir e pede concessão para dar o último adeus aos seus? Isso a gente fala por quê? Porque segundo André Luiz e Chico Xavier, no seu livro lá, Obreiras da Vida Eterna, fala que muitos espíritos ou a maioria dos espíritos sabe que vão morrer o corpo, não. Mas o espírito sabe que ele vai ter que partir, ele é comunicado antes. Por isso que tem muitos flashes que a gente vê depois que a gente dá a entender que a pessoa falou alguma coisa de partida. acontece muito isso, né? Será que poderia ser por isso? Ela em alguns momentos ela pediu, então deixa eu dar um adeus para os meus parentes, meus amigos, né? Não sei também. Eu creio que esses e outros questionamentos eles passam sempre pela nossa mente e nós sentimos a curiosidade em saber qual seria realmente o motivo de tão, da tão recorrente, né? Melhora da morte, coisa que acontece tanto. E nos próprios, nas próprias obras de Chico Xavier, principalmente aquelas com André Luiz, entre elas aí que nós citamos, Obreiros da Vida Eterna, nós encontramos casos dessa natureza nas obras deles. E onde nós constatamos que o principal empecilho para o desligamento do corpo físico acontece por quê? Acontece devido a grandes recursos magnéticos emitidos pelos familiares que emitem esses recursos é em benefício do doente, aquelas correntes que são feitas, né? Aquelas vibrações, aquelas orações coletivas, com isso acaba impossibilitando a libertação do perispírito. Eles estão fazendo errado? Não, de jeito nenhum. Não estão fazendo nada de errado. Agora a gente sempre tem que querer o bem para o nosso ente querido e a gente não sabe qual que é o bem que ele precisa, né? Fazer oração tem que fazer, fazer vibração tem que fazer, fazer corrente de orações, não tem problema algum, mas fica claro que isso acaba segurando mais aquela pessoa que já está na iminência de partir. Então nós digamos que isso aí seja uma espécie de força de retenção, uma retenção amorosa, é claro, que prende o doente em um vasto emaranhado de fios cinzentos e parece até uma rede de pesca, quer dizer, aquilo fica em cima da pessoa como se fosse fios magnéticos segurando a saída, dificultando a saída, né? Dificultando a saída do perispírito. E quando isso acontece, as equipes espirituais, elas fazem de tudo para neutralizar as forças emitidas pelos familiares. E o que é que elas fazem? Elas começam a influenciar com fluídos salutares, todos aqueles familiares, todas aquelas pessoas no sentido de proporcionar-lhes a necessária serenidade para aquele momento, né? Assim como também procuram magnetizar o morimbundo, claro, o doente, para modificar o quadro da doença, quer dizer, trazendo uma melhora para ele. Como resultado, o doente ele demonstra sensível e melhora, é claro. Aí o que que ele faz? Ele conversa com parentes, demonstrando claramente que está se recuperando, muitos até chegam até a se alimentarem e tranquilizam também os parentes, olha, estou melhor, né? Está tudo bem. Ou então, mesmo que não fale nada, as pessoas sentem, nossa, ficou melhor mesmo, né? E uma vez constatado essa melhora, o que que acontece? Os parentes, eles relaxam, sentem-se aliviados, eles saem do ambiente e procuram descansar, né? Porque naquela fadiga que estão ali, fazendo aquelas vigílias, né? E o que que isso, o que que acontece? Isso possibilita que os fios, aqueles fios dos quais ligavam ao doente, desapareçam. Neste momento, as equipes encarregadas de libertação do perispírito do corpo, a libertação, né? A separação do corpo perispiritual do corpo físico, consegue iniciar de fato o desligamento. As equipes conseguem fazer isso, quer dizer, tudo fica tranquilo, ninguém fica segurando e eles conseguem fazer isso. Então, a gente vê que realmente tem uma interferência espiritual para que haja essa melhora, para poder o espírito ser desligados. Muitas vezes, essas melhoras, elas são tão surpreendentes que os próprios médicos acabam suspendendo alguns tipos de remédios, alguns tipos de anestésicos, psicotrópicos ali, essas coisas, né? Remédios fortes até, eles tiram isso ali do paciente, recomendo a todos que se afastem, pede para a família descansar, porque o doente precisa de muito repouso, né? A partir daquele momento, para ela se recuperar mais ainda, ela precisa repousar. Parece que tudo, é, se encaminha para que o trabalho espiritual seja realizado. Então, meus amigos, eu penso que muitos de nós já presenciou situações dessa natureza, onde os entes queridos dos enfermos fazem as mais sinceras vibrações pela melhoria do doente. Vamos falando, sincera mesmo. Agora, por desconhecimento, né? Eles, é, não se importa com a real situação, com a real necessidade do doente, ou seja, será que o melhor para ele não é partir? Porque, às vezes, a gente, às vezes, fica pensando o que é melhor para nós, não o que é melhor para ele. Será que não chegou o momento dele partir? Falou, mas eu devo ficar torcendo para ele partir? Não, também, não é isso. É importante nós procurarmos a serenidade nesses momentos. Isso que é importante. E mesmo sabendo que o momento é de tristeza, nós precisamos refletir. É melhor que o meu ente querido permaneça vivo, em estado vegetativo, sofrendo dores, dores essas que nós não podemos medir a intensidade, ou procurar, ou, né, procurar liberá-lo para dar continuidade à sua vida como espírito. O que que é melhor? Devemos fazer essas reflexões. São nesses momentos difíceis que nós precisamos nos ligar a Deus, com fé, para que Deus nos ajude, para que Deus nos oriente, mas que ajude principalmente aquele que está sofrendo. Quem está sofrendo é que está precisando mais. E vale lembrar que a prece mais conhecida, proferida pelo cristão, qual é? O Pai Nosso. Todo cristão sabe a oração do Pai Nosso desde criancinha. Portanto, nós precisamos refletir que quando nós pronunciamos a frase, seja feita a vossa vontade, nós estamos submetendo a situação sobre a vontade de Deus e não a nossa vontade, ou seja, que seja feito, que não seja feito aquilo que nós desejamos, que seja feito o que Deus deseja. É isso que nós temos que submeter e aceitar, já que nós estamos pedindo. Pai, que seja feita a vossa vontade. Então, se o nosso ente querido partir, é que está sendo a vontade do Pai. Mas, muitas vezes, a gente fala, né, que seja feita a sua vontade, mas, dentro do nosso consciente, está lá, desde que seja aquilo que eu estou querendo. E não é assim que funciona. Todos que já possuem esse entendimento, também, sobre essa situação espiritual, podem ajudar parentes, podem ajudar amigos e demais pessoas que passam por esses momentos de tribulação. Podem ajudar, sim. Nós, fora da situação, você vendo que os parentes estão passando por aquilo, podemos ajudar. Fazendo o quê? Aconselhando-os para que, nas suas orações e vigílias, roguem a Deus, roguem a Jesus, roguem aos santos de suas devoções, roguem a espiritualidade amiga, para que eles façam pelo seu ente querido o que for melhor para ele no momento. Se nós rogarmos com fé, o melhor vai ser feito. De repente, ele vai voltar, né? Mas, de repente, é a hora dele partir. Precisamos nos conscientizar, meus irmãos, que, às vezes, o retorno à pátria espiritual é o melhor remédio para a libertação dos nossos amores. Está na hora deles. É o melhor remédio. Ficar aqui, talvez, não seja bom para ele. Ele já cumpriu o que tinha que cumprir. O amor não se prende, né? O amor não se perde e nem termina. Portanto, nós podemos perfeitamente continuar amando os nossos entes queridos e desejar o bem para eles esteja a eles onde eles estiverem e não somente quando estão perto de nós. Amar verdadeiramente é desejar o bem aos nossos entes amados em todos os momentos. Não importa se estamos aqui, se eles estão aqui conosco ou se eles estão na pátria celeste. Onde eles estiverem, nós continuaremos, continuaremos amando. Vamos ter saudade? Vamos. Mas é como a jovem Marcela, espírito Marcela Cassal, diz a saudade é o elo que une as pessoas que se amam. Estejam elas onde estiverem. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Agradecimentos. 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 Obrigado.